Oi amores, hoje eu tô aqui no provador. Eu vou fazer looks no provador da Marisa. É um vídeo diferente porque eu nunca fiz provador aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Vou fazer looks mais baratos possíveis e com roupas legais da moda. Espero muito que vocês gostem. Não esqueçam muito de curtir esse vídeo, de compartilhar com todo mundo e de comentar qual look preferido de vocês. Beijos! Começando os looks aqui na Marisa. Vou começar por esse aqui, pretinho, só que não é totalmente preto, porque tem essa estampa de coração. Eu acho que eles devem ter feito essa estampa pro Dia dos Namorados, porque também tinha um vestido dessa estampa. Eu achei bem bonitinha, né? Tipo cropped, sabe? Ela tá R$60,00. Tem um paninho bem bom. E a calça resinada. Calça resinada, tá R$90,00 essa calça. Ela é bem confortável. E esse look aqui ficou R$150,00. Eu achei bem barato. Eu acho que eu tô melhorando o início de um look barato, hein, gente? O último foi R$200,00. Agora eu acho que eu vou conseguir fazer R$150,00. E eu achei bem lindinho, né? O que vocês acharam? Gente, outro look aqui, esse é um body. Esse daqui de baixo é uma sutiã, tá? Então, esse aqui é um body, ele é simples, assim. É muito sarcastic, né? Bem divertido. Ele tá R$30,00. Ele é de Albuquerque. E a calça de pérola. Que já provei várias pra vocês nesse estilo, mas eu quis mostrar aqui que é bem mais barato. Essa tá R$79,99. R$80,00. E esse aqui tá R$30,00. Então, esse look fica R$110,00. Eu achei super baratinho. E, ó, um vestibule, ó a calça. Outro look aqui é essa blusinha canelada. É com o lembrinho vazado, golinha e tecido de canelado. Ela tá R$30,00. E essa calça jeans aqui, mais cintura intermediária. Quase alta. Ela tá R$90,00. Então, esse look aqui fica R$120,00. Rasadinha, né? Só não gostei muito da blusinha. Tudo bem que ela é baratinha, mas eu não comprei. Porque aqui, assim, tá vendo? Ela fica, tipo, com um defeito, assim, sabe? Então, às vezes, mesmo sendo barato, não compensa, né, gente? Então, às vezes é melhor você gastar um pouquinho mais. E comprar uma coisa melhor do que você gastar pouco. E não conseguir usar a peça. Mas eu achei a calça bonito. E vocês, estaram? Me contem aqui qual o look preferido de vocês no final do vídeo, hein? Quero saber. Parece que é da hora um vestidinho. Eu peguei algumas opções de vestidos aqui na Marisa. Esse eu achei bonito, porque ele tem essa manga que tá super tendência. Que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. Que é aquela manga boca de sino com pérola. Só que ele, eu acho que ele é um vestido mais solto, assim. Vocês sabem que eu não curto muito esse estilo. Só que eu acho que se você jogasse um cintão aqui, sabe? Pra dar uma cinturada, ia ficar bem legal. Um cinto grosso, assim, de fivela. Eu acho que fica bonito. De camorça, preto mesmo. Ou então até uma faixa, sabe? Eu acho que fica bonito. Ele tá R$79,95. R$80,00, né? E assim, com uma meia calça. Olha, eu não sei mais de detalhes pra vocês. Com uma meia calça, com uma botinha. Eu acho que vai ficar bem bonito. Olha, eu bem louca, né? Falei pra vocês que tinha um vestido dessa estampa. E eu acabei pegando e nem lembrado. Então, esse é o vestidinho. Ele tá R$50,00. E a jaqueta jeans eu só peguei pra mostrar pra vocês uma forma de usar, assim, pra dar uma cinturada, sabe? Colocar com alguma coisa amarrada na cintura. Essa jaqueta tá R$120,00. E o vestido tá R$50,00. Então, daria R$170,00. Fugiria um pouco de R$150,00, mas também não é tão a mais, né? Eu usaria esse vestidinho com um tênizinho branco, tênizinho preto, adidas, sei lá, vans, que esses bem da modinha. Eu acho que fica legal. Mas é uma estampa, assim, que chama a atenção, né? Mas pelo valor eu acho que tá bem baratinho. Gente, esse aqui eu coloquei só essa jaquetinha por cima. Ela passa do centro do valor, que é aquela jaqueta que eu tava amarrada na cintura, que tá R$120,00. E o vestido tá R$80,00, que é esse listrado assimétrico. Mas eu coloquei por cima porque o vestido, ele é P, mas a modelagem aqui, pelo que eu vi, é bem grande. E não tem muita peça pequena, sabe? Tipo, o menor deles é o P e 36. Não tem PP, não tem 34. Então eu joguei a jaqueta por cima, só pra vocês terem uma ideia de como ficaria. Você pode jogar com qualquer casaquinho que você tenha por cima, sabe? Daria certo. Mas o vestido, ele, ó, é larguinho, tá vendo? Bem larguinho. Como tênisinho também, acho que ficaria legal. Essa é a jaqueta que eu tava no outro look. Pra vocês verem, eu achei ela bonita. Eu peguei na M pra ficar mais despojadinha, sabe? E o vestido eu não gostei, por causa da modelagem. Achei muito gigante, sabe? Se fosse justinho, assim, ó, ele teria ficado bonito, mas sem condições. Outro vestido. Pras meninas que pedem bastante pra mostrar a roupa colorida. Coloquei esse vermelhinho. Esse aqui. Ele também é um cortezinho mais solto, só que não achei, tipo, muito solto, sabe? Achei legal. E esse vestido aqui tá R$69. Não, tá R$59. Tá R$60. Ó, de manguinha. Usaria com tênizinho também. Com uma jaquitinha amarradinha. Olha, gente. Mais um caso de vestido que não tem tamanho menor. E que se tivesse bem acenturadinho e tamanho menor, teria ficado bonito. E, tipo, arrumadinho, sabe? Ele tá R$70,00 esse vestido. Ele tem esse tulezinho aqui. E eu achei fofa essa manguinha dele, sabe? Meio babadinho. E aqui ele é um algodão. Não sei o que ele acha que é um algodão com a lação. E ele é, tipo, mais compridinha. Ele é meio midi, assim, sabe? Ó, ele é bonito. Só que, olha a largura dele. Tipo, tem que apertar aqui pra mostrar pra vocês. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse provador diferente, em uma loja diferente. Se gostarem, como eu falei pra vocês, comentem aqui. E se inscrevam no canal. Porque sempre vai ter novidades aqui pra vocês, tá bom? Beijos. Beijos.